Mano, olha isso daqui, ele gastou pelo meu cartão Roblox, sei lá, eu vou esganar isso, moleque, eu vou esganar. Não vai passar mais que não tem graça. Arthur, cadê você, Arthur? Arthur, cadê você, Arthur? O que que você tá fazendo aí? Tá a mão tampada na boca, sai agora que você tem que explicar o que que é isso aqui. Você pediu pra jogar no meu celular pra gastar dinheiro, Arthur. Olha quanto que você gastou no meu cartão, mil reais, meu, só de show, você tá ficando doido. Pera aí agora, vem aqui, vim, se é boa, vou te... Em alguns segundos ela irá pedir dinheiro pra comprar Robux. Acabei? Tudo bem. Tá de bom humor? O que que foi, cara? Você pode me dar 20 reais pra eu comprar Robux no Roblox. Robux no Roblox? Robux. 20 reais? Aham. Ô, Clara, toda semana tu me pede 20 reais. Sabia que se tu juntar esses 20 reais por semana, no final do ano, tu tem dinheiro pra comprar um apartamento? Pera, você compra Robux? Não. Você joga Roblox? Não. E cadê seu apartamento? Aí você... Então calma aí. Você gastou 217 sem a minha permissão. Aí pra você não ficar de castigo. Eu vou trabalhar pra você, cara. Aí você vai trabalhar pra mim. O que que você vai fazer pra mim, Kevin? Arrumar a casa, arrumar a gama de todo mundo. Ah, então tá bom. Então tá. Pelo menos, deixe esse diamante pra mim, por favor. Eu não faço mais nada disso. Não, você não vai fazer mais mesmo não. Porque eu tirei o cartão de lá. Agora, meu filho... Tá bom, sua conta não tá mais lá. Por favor, mas deixe esse diamante pra mim. Eu não vou fazer mais isso. Eu prometo. Ah, você promete. Se você não falar comigo, meu coração tá batendo. Claro, é sinal que seu coração... Você tá vivo. Por isso que seu coração tá batendo. O meu tá parando. Aham, o meu tá mais batendo do que eu fio. O meu tá... O meu tá mais forte. O meu tá parando. O meu tá ficando fraco. Porque o que você fez, meu filho... Desculpa, por favor. Deixe esse diamante pra mim. Eu nunca mais vou sorrir. Fala no começo como você tava falando com a gente. Para que você fio. Por favor, deixe de... Kevin, Kevin, eu sou ruim. Por favor, respira fundo. Respira, respira, respira. Eu tô respirando. Respira, não grita. Não grita, não grita. Por favor. Não grita. Deixe esse diamante pra mim. Por favor, tá? Respira fundo. Respira, solta o ar. Kevin, por favor. Respira, respira. Kevin, por favor, solta. Respira. E o Oscar vai para... Kevin. E é um momento histórico. Não me lembro de ter visto algo parecido. Inacreditável, Chechel. Eu não vou lavar. Eu não decidi. Eu não decidi. Eu não decidi. Eu tô... Pô, agora que eu tô conversando de novo. Vamos ser. Tá vendo que eu tô conversando de novo? Depois você faz. Depois você joga. Mas depois você faz. Você falou isso já várias vezes. Depois você joga. Não, ropa, ropa, ropa. Não. Calma, depois você joga. Depois? Não, ropa. Não, ropa. Calma. Eu não vou fazer nada. Você vai jogar depois dessa merda. Eu quero jogar. Eu não quero jogar depois. Tá todo mundo do lado. Todo mundo já almoçou. Só falta você. Alô, depois. Calma. Com a carinha tá pronta aí. Eu não quero fazer. Davi, porra, vai pro calma. Depois. Depois eu jogo. Eu comei depois. Você não entende? Vem cá ver. Tá tudo pronto já. Eu não quero. Eu não quero comer essa merda. Eu não quero comer essa merda. Tá mal passado. Dá uma olhada. Vem cá ver. Isso aqui tá mal passado. Olha que caramba do passado. Eu gosto de tudo bem passado, porra. Você para de gritar. Fala palavrão. Senão eu não vou te devolver essa merda aqui. Por favor. Por favor. Porra. Você quer? Não. 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 Deixa eu filmar. Tem conserto, não tem? Tem tudo tem conserto. Deixa eu apagar o fogo. Não é porra. Não tem. Não tem. Eu não tenho. Não tem conserto. Espera aí. Eu vou pôr ele aí. Eu vou levar. Olha o que você fez, ó. Destruiu o videogame. Tem conserto, pô. Você promete que você tem? Prometer? Eu posso prometer que eu levo para fumar. Mas, não tem conserto isso? Eu só não posso prometer que vai ficar bom. Mas, eu acho que dá para fumar. Pera, você não queria bem passado? Tá super bem passado isso aqui, Dani. Onde que você enfia o cartucho pra eu poder enfiar o espreto? Ali, 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 do outro lado. Aqui? Não, não! Para! Para! Espera, espera. Para, eu tô quebrando mais! Para! É só mandar trocar a caixa, fica bom. É tão maravilhoso! Já era, Davi. Isso aqui ficou bom, pelo menos. A água não saiu! Dá uma olhada! O que adianta eu prender esse negócio? Deixa eu ver, Davi! Deixa eu ver essa merda, Davi! Para! Para de filmar! O que que você comprou com o cartão de crédito da mãe? Dinheiro do jogo na oferta. Que oferta foi essa? O que você comprou que estava em oferta? Nota de papel e moedinha. E você usou essas moedinhas para comprar o que no seu jogo? Comprar armas novas. Quais as armas? Uma pistola de dois, uma sniper, uma elétrica, uma bazuca, três arcos, e mais um que mesmo? Só isso! E de qual jogo que você comprou? Mãe... Não podia mostrar o que era do meu pai? Hein? Só falar o nome do jogo? Foi Minecraft? Foi pro Minecraft? Foi pro Minecraft? É! E por que que você não comprou mais coisas? Porque o dinheiro do seu cartão acabou. É, e por isso que você não conseguiu comprar mais coisas? Sim! Senão você tinha comprado mais? Sim! Ah! E você comprou por que mesmo? Pra armas novas. Não, mas porque estava em que? Em oferta. Ah, tá! Entendi! Aí porque estava em oferta, você achou que era barato e resolveu comprar? Claro que sim! É? E você vai fazer isso de novo? Não! Não? Promete? Prometo! Olha aqui pra mãe. E qual que é o seu castigo? Por que você fez isso? De 30 dias. 30 dias o que? Sem celular, sem videogame, sem computador. E sem comer banana? Não, comer banana ele vai. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Fala tchau pessoal, vou pro meu castigo. Mas eu já estou encastigado.